Muito bem-vinda ao meu canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e eu já vou convidar você a se inscrever aqui nesse canal, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Vou pedir você que se você gostar desse vídeo, deixa seu like, que assim eu sei que vocês gostam e trago muito mais vídeos pra vocês. Então, bora lá pro nosso vídeo de hoje. Pra gente fazer esse topo de bolo circular aqui pelo celular, vocês vão entrar aí no Google e vão digitar flores PNG. Vai abrir aqui, ó, essa primeira flor que vai abrir é que a gente vai usar, você vai clicar em cima dela, ela tá branca, mas daqui a pouco ela fica quadriculada, ela ficou quadriculada, significa que ela tá em PNG. Segura em cima dela, vai clicar aqui em fazer download da imagem, eu não vou clicar porque eu já tenho ela, então aqui, ó, vocês vão clicar fazer download da imagem e prontinho, ela vai tá lá na sua galeria. Agora a gente vai vir aqui, vai abrir o aplicativo da Pixel Lab, vai clicar nesse New Text, vai clicar no lixinho aqui, vai deletar. Vai vir nessa quarta opção, que é esses dois quadradinhos aqui, ó, clica em cor, cor novamente, vocês vão escolher a cor branca e vai clicar nesse positivo e aplicar. Depois a gente vai vir aqui em tamanho da imagem e no tamanho da imagem a gente vai colocar 2480 por 3508, que é o tamanho da folha A4 que vocês vão imprimir aí, seja no papel foto, no offset, no opaline, tá bom? Aqui agora a gente já vai começar a fazer o nosso topo de bolo. Pra começar a fazer o nosso topo de bolo, eu vou vir aqui, ó, em mais da galeria e vou pegar aquela imagem que a gente baixou da flor. Porque eu vou usar toda a minha paleta de cor em cima dela. Vou diminuir aqui a florzinha aqui, ó, eu vou deixar ela aqui no cantinho só pra me pegar a cor dela. Depois a gente vai vir aqui, ó, em formas. Se as suas formas não tiver aqui, você vem nesse maisinho e vem aqui em formas, que aqui vai ter. Vai clicar aqui e vai escolher a forma redonda, esse círculo. E no círculo vai ter aqui cor. Quando não tiver a cor que você quer usar aqui, você vai clicar nesse maisinho, nesse contra-gota aqui. Aí a gente vem aqui em flor e pega, ó. Aqui eu vou pegar a cor marsala. E vou clicar no positivo. E no positivo de novo. Vou abrir esse círculo aqui, ó. Até ele preencher os lados da folha aqui, assim. Aqui todo. Ah, deixa eu trocar a cor aqui, que eu vou colocar rosa. Vou pegar o rosa da florzinha aqui, que na verdade não é um rosa, é um salmão. Vou clicar no rosa, isso. Cliquei no rosa, pronto. Agora, eu vou copiar novamente essa fórmula redonda. Vou diminuir ela só um pouquinho. E vou vir aqui, ó. Arrastar aqui, vou vir em cor. E habilito. E agora sim eu coloco a cor marsala. Clico no positivo. Vou arrastar ela aqui, até eu deixar essa... Só uma bordinha desse topo aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu já consegui pegar as cores que eu queria, eu posso até deletar a minha flor se eu quiser. Mas eu vou deixar ela aqui no cantinho, bem quietinho aqui, que ela não vai atrapalhar. Vou pegar meu círculo maior, vou clicar nele, tá? Vou vir aqui, ó. Em... Tamanho, posição relativa, vou clicar em cima e depois embaixo. E ele vai ficar lá no meio. Vou clicar no meu outro círculo, também vou clicar em posição relativa. E vou clicar nas duas opções do meio. Tá vendo que ficou centralizadinho? Agora, eu vou clicar nesse círculo marsala e eu vou copiar ele de novo. Vou diminuir só um pouquinho e vou vir aqui em cor e vou colocar esse cor de rosa que eu acabei de usar, tá? O mesmo rosa. Aí, eu vou aumentar ele só um pouquinho aqui, ó. Diminuir ele só um pouquinho aqui. E vou vir aqui também, vou usar a posição relativa pra mim colocar ele tudo no meio, ó. Posição relativa, aperto no meio, no meio novamente, prontinho. Agora, eu vou selecionar esse círculo mais uma vez. Vou copiar. Então, são quatro círculos ao todo. E aqui, é nessa parte que vai ficar, ó, que ele vai ficar com aquela voltinha bonita, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai escolher a cor branca. E por que escolher a cor branca? Pra ele ficar vazado. Vou diminuir aqui o meu círculo branco. Vou clicar aqui, ó. Vou diminuir, vou ir vendo tanto de borda que eu quero deixar. Deixa eu mexer aqui, que eu dei uma mexida aqui no meu rosa. Vou clicar no meu branco. Vou vir aqui, ó. Posição relativa de novo, ó. Tá vendo que agora ficou como se ele fosse vazado? Vou diminuir o branco um pouquinho. Vou vir em posição relativa de novo. E vou apertar no meio novamente. Prontinho. Vi que tá do jeito que eu quero. Ah, é desse jeito que eu quero mesmo. Ou não, achei que o maior tá muito largo. Então, vem aqui no maior, ó. Achei que o meu maior tá muito largo. Então, vou diminuir um pouquinho ele pelas laterais. Bem pouquinho. Vem aqui, coloco posição relativa. Toda hora eu vou usar posição relativa pra mim colocar ele sempre no meinho certinho. Então, vou vir aqui, ó. E vou colocar o meu branco na posição relativa também, tá? Porque assim a gente não precisa usar molde nenhum. A gente mesmo faz o molde. Você gostou? Gostou da largura? Gostou do jeito que tá? O que que a gente vai vir aqui fazer? Vai clicar nesses dois quadradinhos. E a gente vai selecionar todos os círculos, ó. Clicou no positivo com o xizinho aqui. Vou selecionar todos os meus círculos. E eu vou clicar nessa terceira opção aqui, que parece dois quadradinhos com duas setinhas. Pra me mesclar. Pra isso não sair fora do lugar. Pra não mexer. E aí, eu posso fazer o que eu quiser, ó. Agora, eu posso trabalhar pro lado que eu quiser. Aqui, eu já posso vir e começar a colocar o nome, ó. Deixa eu trazer pra frente. A minha flor aqui. Agora aqui, eu vou começar a trabalhar com o nome. Então, eu venho aqui, ó. Em texto. Tá vendo? Novo texto. Arrasto aqui pro meio. Clico duas vezes. E aí, eu vou escrever o meu nome mesmo aqui, ó. Mas aí, vocês vão escrever o nome da pessoa que você for fazer o topo de bolo. Cliquei aqui, ó. Clico no ok. Dou um ok. Depois que eu escrevi o texto que eu queria. Vou arrastar o meu nome aqui, ó. E vou vir aqui. E vou escolher a fonte. Vou vir aqui, ó. E eu vou escolher aqui, ó. A B fonte. E a fonte que eu vou usar aqui, é esta daqui, ó. Grand Hotel Regular. Clico no ok. Aqui, eu vou arrastar meu nome até ele encostar na lateral do bolo. Por quê? Porque se vocês forem cortar na tesoura, fica muito ruim se você não fazer ele bem encostadinho, né? Muito vazado. Fica ruim. Então, coloquei meu nome aqui, ó. Vocês escolhem. Quer colocar o nome no meio? Coloca no meio. Quer colocar o nome mais em cima? Eu vou colocar mais em cima, porque eu vou colocar essa flor aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar meu nome um pouquinho pra cima. Aqui, o meu nome tá legal. Gostei da posição dele. Vou diminuir só um pouquinho ele aqui. Aqui, eu vou vir aqui, ó. Na cor. Gente, não é esta cor aqui, ó. Se você clicar nessa cor aqui, vai tingir o seu papel todo. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou clicar em cor. E vou escolher a cor Marsala que eu usei ali. Clico no positivo. E beleza. Agora, eu vou fazer o contorno, tá? Vou vir aqui. Vou clicar em contorno. Vou habilitar o contorno. E vou escolher essa primeira cor aqui, que é a cor que eu tô trabalhando. Vou arrastar aqui o contorno, de um tanto que eu vejo que fique legal, ó. Que encoste, tá vendo que encostou? Ah lá, encostou? Quero mais contorno? Então, aumento, ó. Pra ficar fácil pra vocês cortarem. Aumenta o contorno aí. Não tem problema, não. Tá? Aí, eu aumentei o meu contorno aqui. Meu contorno encostou de um lado e de outro. Achei que tá legal. Antes de vocês mesclarem, copia esse nome novamente e deixa ele aqui. Aqui, o nome eu vi que tá legal, gostei. O que que eu vou fazer? Vou clicar nesse positivo aqui. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mesclar, tá? O Camila com o topo. Então, o que que eu vou fazer? Clico no positivo com o X aqui. Venho nesse Camila aqui, que é o primeiro Camila que a gente fez. Venho aqui no topo, que é esse círculo aqui. Seleciono os dois. Venho nessa terceira opção da setinha. Clico no OK. Porque eu vou tá mesclando o topo com o nome, ó. E aí, não vai sair, tá vendo? Por que que eu fiz isso? Porque como você vai fazer esse nome em 3D... Deixa eu trazer pra frente. Como você vai fazer esse nome em 3D, você vai voltar lá, ó. Ele tá aqui. Do jeito que a gente fez lá, do mesmo jeito. Você vai voltar aqui em contorno e você vai diminuir um pouquinho o contorno dele. Por quê? Porque aí você vai fazer um 3D bem bonito, ó. Quando você colocar ele lá em cima, ó. Você vai fazer um 3D, tá vendo? Vai ficar fácil pra você cortar aqui. E depois você vai fazer o 3D dele aqui, ó. Em cima do nome, que vai ficar super legal. Então, aqui... Eu vou trazer pra frente também a nossa flor aqui que a gente vai colocar. Vou trazer pra frente. E aí, aqui você aumenta, ó. Quer a flor grandona? Quer a flor bem grandona, aparecendo no topo bastante? Vai aumentando ela. Quer menor, diminui, tá? Aqui eu acho que eu vou diminuir um pouquinho, tá muito grande. Aqui agora, a gente vai colocar um contorno na flor, tá? Habilita o contorno. Vou colocar o contorno da cor do rosinha ali que a gente tá usando, ó. Aqui eu habilitei bem pouquinho. O que que eu posso fazer? A mesma coisa que eu fiz com o nome, ó. Posso habilitar um contorno bem grande e deixar aqui, tipo, no 6, ó. No 6. Posso deixar assim. E aí, eu copio ele. Copio ele de novo. Copio. E aqui nesse, eu diminuo o contorno. Igual a gente fez no nome. Porque aí, o meu 3D da frente vai ficar bem fininho. E aí, o que que vocês vão fazer, ó? Tudo, vocês vão cortar tudo separado. Dessa parte aqui, não vou colocar junto, tá? Pra ser bem 3D. Então, aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar todo o topo de bolo 3D. Porque vocês vão separar todas as flores. Se você achar que você consegue cortar esse contorno aqui. Fica muito mais bonito, tá? Assim, ó. Olha que lindo que vai ficar o topo de bolo. Então, você pode colocar tudo separado aí. E depois, na hora, você pode fazer esse nome aqui. Você pode fazer até três camadas, se você quiser. Quantas camadas você quiser, você pode fazer, tá bom? E eu só tô mostrando assim, porque é o jeito mais fácil que eu acho de fazer. Então, beleza. Então, antes da gente ver aqui o tamanho dessas duas aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai, se você quiser medir o tamanho do topo aqui que ficou. Ficou mais ou menos de 21 de largura, tá? Mas aí, a gente vai lá, vai abrir com a régua. Vamos abrir com a régua pra gente ver o tamanho que ficou o nosso topo de bolo aqui. De altura, porque de largura, como a folha tem mais ou menos 21, a gente sabe que ficou com mais ou menos 21. Ó, escolheu a régua, clica no positivo, vem aqui em tamanho relativo e aumenta somente a altura. A altura. Prontinho, clicou no positivo, aqui a gente consegue medir, ó. O nosso topo de bolo ficou com 20 de altura por 20 de largura. Então, ele ficou com a mesma dimensão. Se você achar que vai ser muito grande pro seu bolo, você diminui. Se você achar que tá muito pequeno também, você pode fazer a mesma coisa aí. Se for pra um bolo menor, você pode fazer até de 15. Agora, se for pra um bolo grande, tá um tamanho até legal, tá bom? Vou excluir minha régua aqui. Então, vamos supor que eu resolvesse fazer assim, desse tamanho mesmo. Ah, então, medi tudo, vi que eu vou fazer desse tamanho. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou... Se eu resolvesse fazer desse tamanho, eu sei que não iria caber tudo aqui que eu quero. Porque, ó, minha folha não vai caber tudo, tá vendo? Então, eu posso diminuir um pouquinho aqui o meu tamanho aqui pra caber tudo numa folha só, certo? Então, aqui eu poderia diminuir minha flor, ó. E aí, aqui eu teria que diminuir meu nome também pra caber, ó. Quando você diminui uma coisa e as outras estão separadas, você tem que ir lá e diminuir tudo, tá? Porque senão vai ficar tudo fora do tamanho. Então, aqui, vi que tá legal, tá tudo do tamanho que eu quero, ó. Venho, coloco a flor aqui, coloco o nome aqui. Ah, mas eu quero saber quanto que tá o meu nome. Então, vamos na galeria de novo, vamos pegar nossa régua de novo, vamos medir. Porque tudo vocês têm que ir medindo, porque fazer uma coisa muito grande pra um bolo muito pequeno também não fica legal, tá? Então, tudo vocês têm que ir aí medindo. Peguei minha régua de novo, vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui eu vou girar minha régua, vou medir. Vou medir quanto que ficou só o meu nome, ó. Só o meu nome ficou com 13 centímetros. A flor ficou com quase 16. Então, aqui vocês sabem que vai ser um topo até grande, viu? Apesar de que esse topo é um topo único, né? Não fica colocando muita coisa em cima do bolo, é mais ele. Então, ó, se você quiser diminuir o topo de bolo pra você fazer várias camadas, tipo duas da flor, duas do nome, é só você ir diminuindo, tá? Aí vai ser do jeito que você quiser, depende muito do tamanho do seu bolo, aí você vai escolher. Uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, não vou fazer nesse topo, mas vou mostrar pra vocês, ó. Eu vim aqui e eu salvei tanto essa folha quanto essa borboleta. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu salvei essa folha em PNG. Olha que legal, acho que eu não mostrei isso em nenhum vídeo. Tá vendo que ela tá PNG de uma cor só? Ó, eu venho aqui em cor e se eu quisesse usar ela, ó, eu poderia usar, ó. Tá vendo? Habilitei e coloquei ela da cor que eu quisesse. Então, se eu quisesse usar essa folha aqui, ó, no meu topo, que eu sei que tem muito topo que as pessoas estão usando ela, vou até trazer um topo de bolo aí com ela pra vocês. Só pra mostrar pra vocês que jeito vocês fazem. Outra coisa, aqui, ó, aqui tem uma borboleta também. Só que essa borboleta não tá em PNG. Então, eu vou mostrar pra vocês como vocês poderiam usar ela. Clica no positivo, tá vendo? Ela não tá em PNG, ela tá tampando tudo. Então, eu poderia usar essa função aqui, ó. Muita gente falou até no último vídeo de topo de bolo aí pra mim, Ai, mas tem uma função que tira a cor. Tem, mas nem todas as imagens dão certo. Como essa borboleta, ela não tem branco dentro dela, ela é toda preta, a imagem dela é toda preta, dá certo, ó. Você habilita, tá vendo que saiu a cor? Se ela tivesse qualquer detalhe branco, ficaria falhado onde é branco, tá? Então, clica aqui no positivo, ó. Vamos supor que eu quisesse colocar uma borboleta aqui e dá a cor da minha decoração do meu bolo aqui. Eu venho em cor, ó, eu habilito a cor e aqui eu escolho, ó. Ó, eu poderia escolher a cor que eu quisesse aqui da borboleta, ó. Ah, eu quero rosinha, ah, eu quero mais vermelho, eu quero rosa. Então, eu só quis mostrar isso aqui pra vocês, só pra vocês entenderem que dá pra fazer isso aqui também. Porém, isso daqui eu não vou usar no meu topo de bolo hoje, tá bom? Então, aqui a gente vai deixar aqui, ó, tudo num lugarzinho, vendo se não tá saindo fora da folha. Tudo bem bonitinho. Aqui, acho que esse nome aqui até daria pra duplicar mais uma vez, não sei. Deixa eu ver aqui. Talvez até dá pra copiar mais uma vez e colocar até mais do que um 3D. Deixa eu girar aqui. Colocar aqui, ó, daria sim, ó. Daria pra fazer um... Duas camadas. Então, beleza, agora eu vou ensinar vocês a salvar. Então, aqui deu tudo certo, meu topo tá legal, então eu vou clicar aqui no cardzinho aqui, ó. Salvar como imagem e salvar na galeria. E aí eu vou lá na galeria mostrar pra vocês como que a imagem ficou, que a imagem tá em boa resolução e mostrar pra vocês como que fica lá. Ela vai pra sua página do Pixel Lab, ó. Olha lá. Agora aqui é só imprimir em papel foto, papel opaline ou o papel offset, imprimir e recortar, ó. Toda a resolução, ó. Quando vocês forem mandar, vamos por... Ah, vou mandar pro WhatsApp pra pessoa imprimir pra mim. Manda como documento, não manda como imagem. Se você manda como imagem, perde a qualidade. Se você manda como documento, a imagem fica boa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.